Aleluia, aleluia O Espírito de Deus Quando muitas vierem me derrubar Firmado em Ti eu estarei Mas Tu és o meu refúgio, ó Deus E não me importa de se ver No vale ou no monte adorarei A Ti eu canto glória, aleluia Aleluia Declare ao Senhor Toda honra e toda glória se ajudando a Ele Vem e ore o Seu único Filho para nos salvar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia E até clare de onde você estiver